Eu sou Paulo Repetit, da banda Isca de Polícia. Nós vamos fazer uma pequena homenagem ao grande Itamar Assunção. E pra começar, vou chamar a Tata Fernandes. Um homem como um ator é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa Um milhão de dólares Ou coisa que os valha Um homem como um ator É muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Ópios, édens, analgésicos Não me toquem nessa dor Por favor Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ópios, édens, analgésicos Não me toquem nessa dor Por favor Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Um homem como um ator Um homem como um ator É muito mais elegante Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas Uma coroa Um milhão de dólares Ou coisa que os valha Ópios, édens, analgésicos Não me toquem nessa dor Por favor Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a nossa última obra E agora eu vou chamar A minha fada madrinha musical Ela que me apresentou Chico César e Tamara Assumpção E com eles eu cantei Junto com ela Vanjie Melier E com eles eu cantei E com eles eu cantei A minha fada madrinha E com eles eu cantei A minha fada madrinha Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama O meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Sem que vou morrer Não sei o dia, levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama O meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba 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 Não fui pensando em fazer você feliz Eu dei o pulo que dei e nem podia dar Mas você não quis Não quis só porque você sabe tudo o que quer Ou é porque não sabe Pulei de cabeça nessa coisa, 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 coisa Entreguei meu sangue e o meu plasma, 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 plasma Mas você não quis porque sabe Ou é porque não sabe Que a coisa é muito louca Sangue, plasma, corpo, alma e de cabeça Foi o pulo que eu dei Pra fazer você feliz Dei de mim tudo o que sei Mesmo assim você não quis ser feliz Se eu fiz tudo o que fiz Foi pensando em fazer você feliz Eu dei o pulo que dei E nem podia dar Mas você não quis Não quis só porque você sabe tudo o que quer Ou é porque não sabe Pulei de cabeça nessa coisa, 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 coisa Entreguei meu sangue e o meu plasma, 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 plasma Mas você não quis porque sabe Ou é porque não sabe Que a coisa é muito louca Sangue, plasma, corpo, alma e de cabeça Foi o pulo que eu dei Pra fazer você feliz Dei de mim tudo o que sei Mesmo assim você não quis Pulei de cabeça nessa coisa, 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 coisa Entreguei meu sangue e o meu plasma, 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 plasma Pulei Conheci na época da dona Zica e sou fã Grande compositora, cantora Pulando em cena aqui com a gente De cabeça nessa coisa Pulei! Taca, 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 taca Dica, cabeça nessa coisa Dica, cabeça nessa coisa Pulei! 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 Coisa boa! Pulei! Pulei! Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra Sou água, sou gente Eu também sou filho de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, deixava de lado E fazia da terra uma estrela sorrindo Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra Sou água, sou gente Eu também sou filho de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, botava de lado E fazia da terra uma estrela Sonho Hoje eu saí lá fora como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra A festa já tivesse havido E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Só fosse puro espírito E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Só fosse puro espírito Hoje eu saí lá fora como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra Já tivesse havido a guerra A festa já tivesse havido E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Só fosse puro espírito E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Só fosse puro espírito E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Só fosse puro espírito E eu, e eu, e eu, e eu Só fosse puro espírito Espíritos em ação Pobre cultura ditadura Pulou fora da política E como a ditacusa é craquecrica Foi grudar bem na cultura Nova forma de censura Pobre cultura Como pode se segurar Mesmo assim mais um pouquinho E seu nome será amargura Ruptura, sepultura Também pudera Coitada, representada Como se fosse piada Deus meu por cada figura Sem compostura Sem compostura Onde era? Ataúfo, tropicalha Monsueto, doni, voni, lara Ficou tiririca pura Baixaria na cultura Tanto bate até que fura Que merda Cultura não é uma turma Cultura não é chaptura Cultura não é frescura A brasileira é uma mistura pura Uma loucura textura A brasileira é pura Mas tem jogo de cintura Se apura mistura Não cala a cura Cultura sabe que existe miséria Existe fartura e partitura Cultura Cultura Quase sempre tudo a dura Sabe que a vida tem doce e é dura Feito rapadura Porcaria na cultura Tanto bate até que fura A cultura sabe que existe Bravura Agricultura Ternura Existe êxtase agrura Noites escuras Cultura Sabe que existe Paura Que existe Muita tortura Cultura Sabe que existe Cultura Cultura Sabe que existem Milhões de outras culturas Pra ter cultura Tem que ter jogo de cintura A ditadura pulou fora da política E como a ditacuja é craquecrica Foi grudar bem na cultura Nova forma de censura Abre cultura Como pode se segura Mesmo assim mais um pouquinho Coitada Representada Como se fosse piada Deus meu porcada Feiura Sem compostura Onde era Bixinguinha Elisete Macalé E o Zequete Ficou Tiriricapura Só a dançada tá na jura Porcaria na cultura Tanto bate até que fura Socorro Socorro Elis Regina Baixaria na cultura Tanto bate até que fura Socorro Moa do KT&T Até que fura 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 Socorro Nara Leão Baixaria na cultura Tanto bate até que fura Socorro Socorro Baixaria 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 Bate bate que fura Na cultura Socorro Itamar Assunção Socorro 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 Vou tirar do dicionário a palavra a você Vou trocá-la em miúdos Mudar meu vocabulário e no seu lugar Vou colocar outro absurdo Vou tirar suas impressões digitais Da minha pele E o teu cheiro dos meus lençóis Do teu rosto do meu gosto Eu vou tirar você de letra nem que tenha que inventar Outra gramática Eu vou tirar você de mim Assim que descobrir com quantos não se faz um sim Eu vou tirar o sentimento do meu pensamento Sua imagem e semelhança Vou parar o movimento a qualquer momento Procurar outra lembrança Eu vou limar, vou tirar de vez tua voz Dos meus ouvidos Vou tirar você e eu de nós O de tudo pelo não tido Eu vou tirar você de letra nem que tenha que inventar Outra gramática Eu vou tirar você de mim Assim que descobrir com quantos não se faz um sim Tô, 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 Tô Eu vou tirar do dicionário a palavra você Vou trocá-la em minutos Muda meu vocabulário e no seu lugar Vou colocar outro absurdo Eu vou tirar suas impressões digitais Da minha pele Vou tirar seu cheiro dos meus lençóis O seu rosto, do meu rosto Eu vou tirar você de letra Nem que tenha que inventar Outra gramática Eu vou tirar você de mim Assim que descobrir Com quantos não se faz um sim Vou tirar o sentimento do meu pensamento Sua imagem e semelhança Vou parar o movimento a qualquer momento Procurar outra lembrança Vou tirar, vou lembrar de vez sua voz Dos meus ouvidos Vou tirar você e eu de nós O dito pelo não tido Eu vou tirar você de letra Nem que tenha que inventar Outra gramática Eu vou tirar você de mim Assim que descobrir Com quantos não se faz um sim Du, 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 du Du, 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 du Du, du, du Eu vou tirar você de letra Eu vou tirar você de letra Eu vou tirar você de letra Eu fui a Cuiabá pra no Pantanal olhar A bicharada eu fui pra ver, não vi Que decepção senti Vi quase nada, eu não vi bem te vi Beija-flor nem juriti A passarada eu não vi jabuti Não vi coral sucuri Vi quase nada, eu não vi o coati Não vi anta nem sagui Onça-pintada eu não vi o saci Não vi o grilo cri-cri-cri-cri-cri Vi quase nada, eu fui a Cuiabá pra no Pantanal olhar A bicharada eu fui pra ver, não vi Que decepção senti Vi quase nada, eu não vi lambari Nem pintado nem mandi A peixarada, pacá também não vi Paco, índia, guarani Vi quase nada, eu não vi jacaré Não vi cobra cascavé Não vi linhada, não vi pé de sapé Nem arruda, nem guiné Vi quase nada, eu fui a Cuiabá pra no Pantanal olhar A bicharada, eu fui pra ver, não vi Que decepção senti Vi quase nada, eu não vi sabiá Nem macaco, nem preia Nem revolada, eu não vi curundi Não arara, nem guaxi Vi quase nada, eu não vi o Tiexu É o Iruete Não vi pescada, eu não vi a Xuri Não vi o Iruete Vi quase nada, eu fui a Cuiabá Pra no Pantanal olhar Vi quase nada, eu fui a Cuiabá Vi quase nada, eu fui a Cuiabá Vi quase nada, eu fui a Cuiabá Uai, cadê os bichos? Vi quase nada, eu fui a Corumbá Vi quase nada, eu fui a Corumbá Pra no Pantanal olhar Vi quase nada, olhar Vi quase nada 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 Obrigado.